Fala galera Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Ao lado de Yuri Alberto e Roger Guedes Fiel vai à loucura na web e pede que Corinthians contrate atacante de 44 milhões de reais. O grande assunto do momento em relação ao futebol é a Copa do Mundo, uma das grandes surpresas e sensações da competição é a seleção de Marrocos. Alguns jogadores do país se destacaram e estão chamando a atenção dos torcedores. Uma das peças que vem atraindo olhares é o atacante Bolfal. O ponto é que atua aberto pelos lados do campo fez uma boa atuação e teve seu nome ganhando força nas redes sociais. Os torcedores do Corinthians aproveitaram para pedir o atacante. Ele poderia formar um trio ao lado de Roger Guedes e Yuri Alberto. Bolfal no timão. Trabalha do Ilho. O que o Corinthians está esperando para contratar esse Bolfal? O que impede o Corinthians de comprar o Bolfal? Alô Corinthians, contrata esse Bolfal por favor, pediram alguns torcedores. Se eu fosse do Ilho tentaria trazer esse Bolfal para o Corinthians, ele é bom. Esse Bolfal na ponta esquerda do Corinthians? Esse Bolfal do Marrocos é bom, hein? E aí Corinthians tem 29 anos e está no Angers da França, continuaram outros torcedores. Segundo dados do site Transfermark, que é especializado em mercado de transferências, o atacante marroquino de 29 anos, tem seus direitos econômicos avaliados na quantia de 8 milhões de euros, valor que corresponde a aproximadamente 44 milhões de reais na cotação atual. E você torcedor alvinegro, o que acha da contratação de Bolfal no timão? Deixe sua opinião nos comentários.